Olá pessoal, segue mais um vídeo, hoje estou aqui para mostrar mais uma edição da nossa querida revista 4 rodas do ano 2, número 17, de dezembro de 1961 aqui, vou deixar um embalagem aqui, ano 2, número 17, dezembro de 61 linda essa capa, né? Esse Interlabs é lindo demais, incrível, sensacional o DKV voltou a propaganda na primeira página, aqui carta em direção, ponto de estacionamento, notícias 4 rodas desde o pigmeu, o gigante dos motores de navios, maio, mobil, aços vilares qualidade e precisão, FEC, lâmpadas GE marchar o esporte no mundo, carta de editor Vick Civic, ferveu hein, estupiu, faça como eu, usa sempre bardal, serviço de calamidade pública, taxímetro isso não existe, olha só nós discutimos, 72 horas de motorista na vida de um repórter Windows Interlabs, mais um brasileiro, esse carro é lindo, eu já tive o prazer de ver um de perto, é incrível o desenho dele, é muito lindo mesmo, é muito lindo, uma pena não ver mais, eu vi no salão do automóvel de 2016, é incrível esse carro, muito lindo Balsas de Guarajá, São Paulo, Ritmo de Tangamica a meta é Recife, aqui, mais um mapa aqui agora, Nordeste, Salvador, Recife rumo do vento ao norte, até Recife, olha essas igrejas antigas, são lindas né recordações coloniais da vida moderna muito legal, as letras dessas transmissões automáticas, que bacana contando como funciona a tradução automática Willis Overland Brasil, essa apresenta sua linha de produção que legal, a paleta de cores o carro gostoso de dirigir, muito bacana mesmo, linha de 62 de produção muito bacana, muito bacana mesmo sistema de ignição, serviço Bosch ponto de fusão em 2 minutos, sem marginal, São Paulo pode parar, a construção da marginal, que legal pronto, socorro de Guanabara, Alaska, em automóvel carro esporte, meio século de velocidade carro esporte, meio século, que lindo Lancia, Flamina, GT legal mesmo, muito legal Estados Unidos, por nosso serviço, 100 milhões de veículos lá, lá é uma potência, o carro lá é um preço acessível, então é fácil ter, sempre foi né por isso que a rotatividade de veículos é muito bem panorama visto dos salões bem bacana mesmo banolão banolão cilindros laminados tabela de carros usados tá aí, mais uma revista apresentada se tiver alguma sugestão de alguma outra revista, eu vou tentar mostrar todas, eu passo rápido para o vídeo não prolongar, não ficar cansativo de ver até o final, caso alguém queira ver alguma coisa em detalhes, deixe no comentário, eu posso postar no Instagram, fazer um vídeo específico, enfim, por favor, deixe aqui no comentário alguma sugestão de matéria que queira ver nessas revistas que eu já passei, se gostou deixe seu like, se inscreva no canal, me segue no Instagram, arroba garagem do Chico, até o próximo, valeu!